They told him, don't you ever come around Don't wanna see your face, you better disappear But the fires in the eyes And their words are really clear, so É muito ritmo, viado Aí, leque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do B.L.Massimo, mano Que é maluco Só lança a rebraba, porra Balança essa rapa Balança essa rapa Taca um pouquinho de gravidade Vai, então vai Balança essa rapa Balança essa rapa Vai, balança essa rapa Finja a cana, só tabaca Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar They told him, don't you ever come around Don't wanna see your face, you better disappear Epa, epa The fires in the eyes And their words are really clear, so É muito ritmo, viado Beat it, beat it Beat it, beat it Beat it, beat it Entendeu? Beat it, beat it Aquele pique É, bragueira do Tik Tok Vai, balança essa rapa Balança essa rapa Taca um pouquinho de gravidade Vai, então vai Balança essa rapa Balança essa rapa Vai, balança essa rapa Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar